Números capítulo 22 Balaque e Balaão Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moab temeu muito diante desse povo, porque era muito, e Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moab disse aos anciões dos midianitas, agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lambe a erva do campo, naquele mesmo tempo, Balaque, filho de Zipor, reera rei dos Moabitas. E esse enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. A chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei o ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas, e os anciões dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse, passai aqui essa noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas, ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão, e disse, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zilpor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo, Eis que o povo saiu do Egito, cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar, contra ele o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque, Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque, e disseram, Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes, e mais honrados do que aqueles, Os quais vieram a Balaão, e lhe disseram, Assim diz Balaque, filho de Zilpor, Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, E farei tudo o que me disseres. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, Ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, Eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, Para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos, que também aqui fiqueis essa noite, Para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite, e disse-lhe, Se aqueles homens te vierem chamar, Levanta-te, vai com eles, Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, E albaldou a sua jumenta, E foi-se com os príncipes de Moab. E a ira de Deus acendeu-se, Porque ele se ia, E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho, Por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, E dois seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, Que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, E foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, Para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, Havendo uma parede dessa banda, E uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, Apertou-se contra a parede, E apertou contra a parede o pé de Balaão, Pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, E pôs-se num lugar estreito, Onde não havia caminho para se desviar, Nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, Deitou-se debaixo de Balaão, E a ira de Balaão acendeu-se, E espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, A qual disse a Balaão, Que te fiz eu que me espancasse essas três vezes? E Balaão disse a jumenta, Por que zombasses de mim? Tomara que eu tivera eu uma espada na mão, Porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, Porventura não sou a tua jumenta em que calvalgaste, Desde o tempo que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu, Não. Então o Senhor abriu os olhos à Balaão, E ele viu o anjo do Senhor, Que estava no caminho, E a sua espada desembanhada na mão, Pelo que inclinou a cabeça e postrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, Porque já três vezes espancasse a tua jumenta, Eis que eu saí para ser teu adversário, Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, E já três vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, Na verdade que eu agora te mataria, E a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, Pequei que não soubes que estava nesse caminho, Para te opores a mim. E agora se parece mal os teus olhos, Tornar-me ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, Vai-te com esses homens, Mas somente a palavra que eu falar a ti, Esta falarás. Assim Balaão foi-se, Com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque, Que Balaão vinha, Saiu-lhe ao encontro, Até a cidade de Moab, Que está no termo de Armão, A extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão, Porventura não enviei diligentemente a chamar-te, Porque não viestes a mim, Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque, Eis que eu tenho vindo a ti, Porventura poderei eu agora, De alguma forma, Falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, Esta falarei. E Balaão foi com Balaque, E vieram a Kiriath-Rusote. Então Balaque matou poes e ovelhas, E deles enviou a Balaão, E aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu, Que pela manhã, Balaque tomou a Balaão, E o fez subir, Aos altos de Baal. E viu Balaão dali, A última parte do povo.